A dona Ereni, moradora da cidade satélite São Luís, em Aparecida de Goiânia, começou a sentir dores no corpo, vermelhidão e febre no fim da semana passada. Procurou atendimento e soube que está com dengue. É a terceira vez que a aposentada pega a doença. Ela conta que o quintal da casa onde mora está bem cuidado, mas não é assim em toda a vizinhança. Eu cuido do cestinho, mas tem algum quintal que tem muito mato, então não sabe dar um que ver isso, porque na rua lá está a epidemia. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram a incidência de focos da dengue nas cidades goianas. Dos municípios analisados, 89 estão classificados como situação satisfatória, com pouca ou nenhuma incidência do mosquito. 126 estão em situação de alerta, que é quando menos de 4% dos imóveis visitados apresentam foco. Entre as cidades dessa faixa estão Goiânia, Aparecida e Anápolis. Outros 27 municípios estão no quadro de risco. Nesses locais, pelo menos 4 em cada 100 imóveis vistoriados possuem indício do mosquito. Geralmente, em relação à infestação predial, as cidades maiores apresentam um percentual menor até pela própria quantidade de imóveis que se tem. É um dado curioso, naturalmente, porque as cidades pequenas, em tese, não deveriam ter uma quantidade tão grande de mosquitos, porém esses poucos imóveis têm representado um grande impacto. Em 2019, até agora, são 31 mortes investigadas por suspeita de dengue e duas confirmadas. As ações de combate seguem por todo o Estado. É a intensificação do trabalho de campo que já vem sendo feito, esse ano de uma forma intensa, por meio dos municípios, juntamente com o Corpo de Bombeiros, com as regionais de saúde do Estado de Goiás. E, obviamente, que é aquela presença do agente de combate às endemias, o agente comunitário de saúde, naturalmente, para poder orientar e sensibilizar a população. Dos imóveis onde foram encontrados focos do mosquito, o que chama a atenção é que, em 60% dos casos, a incidência está em reservatórios no chão, como baldes ou caixas d'água reservas, e principalmente no lixo. O vírus da dengue tipo 2, popularmente conhecida como dengue hemorrágica, tem circulado na capital e deve ser motivo de preocupação. Por isso, é preciso redobrar o cuidado. Os quintais ainda são os locais que merecem mais atenção. A grande responsabilidade hoje é do morador mesmo. A população tem que fazer a parte dela. Então, muitas vezes, fica esperando o agente visitar. Não, não precisa esperar. Você vê uma casa dessa aí com bastante árvore, a mulher cuida direitinho, não foi encontrado, nem água parada tem. Então, o que significa que essa população fazer a parte dela vai ser de grande avalia.